Se você está em busca da essência parisiense, deveria conhecer o Grand Boulevard, um hotel boutique situado no coração de Paris, entre a ópera e o bairro de Marais. Desde a sua inauguração em 2018, esse refúgio na capital francesa tem encantado tanto os viajantes quanto os locais, com seu charme, conforto e culinária. O restaurante do hotel mescla a cozinha italiana e francesa em pratos com ingredientes selecionados e muito bem executados. Sob a orientação do renomado chef Giovanni Pazzerini, os hóspedes são levados a uma cena culinária campestre, francesa e italiana. Mas a experiência não se limita apenas ao paladar. O ambiente descontraído do restaurante, com seu verde exuberante, luz baixa e um bar central, convida os visitantes a se entregarem totalmente à atmosfera parisiense. Para aqueles que desejam elevar a experiência ainda mais alto, o bar no terraço oferece uma atmosfera aconchegante, acompanhado por uma seleção de drinks autorais de qualidade. E quando a noite chega, os hóspedes são convidados a se recolherem a um dos 50 quartos do hotel, cada um projetado de forma única. Inspirados na história do edifício e na rainha Maria Antonieta, eles oferecem uma fusão perfeita entre o romantismo e a aristocracia, onde os detalhes, desde a decoração até os lençóis artesanais da Bretanha, garantem uma estadia inesquecível. O Grand Boulevard é mais do que apenas um hotel, uma experiência parisiense em sua forma mais autêntica. Então, da próxima vez que você estiver em Paris, vale conhecer. Legenda Adriana Zanotto